E aí, é a pura dos bairros, que inventa do Vandelão Mais uma, só mais uma É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar Tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais taladinha Tá, tá, tá mais taladinha Tá, tá, tá Vem cá, vou, você tá apertadinha Não vai e taladinha Vem cá, vou, você tá apertadinha Toma que, toma, que, toma, 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 tá Toma que, toma, que, toma, 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 tá Toma, na xereca, na xereca, vai, vai, toma Mais uma pra todas as favelas Mais uma, só mais uma É o cara que manda em São Paulo É o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar Toma aqui , toma que toma , toma tá Toma na xeira, na xeira vai, vai tomar Suí Ko Lá gêогa Shaik Kare Dóchge Da-ch Jimmy Patter Warum Da-ch Jimmy Patter Tchau, tchau, tchau